E aí, dá pra pedir três caras me ajudar aqui? Cês tão aí, né? Zinabre. Olha se tá bonito aqui. Essa LP é foda, hein, fio? Zero bala. Zero bala. Entendeu? Tô levantando o setup da banda Gang Gang Dance. Daqui a pouco os caras tão aí. Gringolândia. Olha a configuração dos caras. É meio chapado o mapa. Cês vão ver o mapa. Ó, o mapa tá aqui. Olha aí, velho. Cês tão louco, né? E aí Esses caras já tão passando, já. Só a vez, só a vez. Temos uma marcada aqui. Molecribe. E assim vai, para mim. 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 E assim vai, para mim.